Bom dia pessoal, estou de novo com a boca nas orelhas, meu chapéu, que benção, gente, vocês não fazem ideia o presente que a gente está recebendo agora, nesses dias, o primeiro de muitos que virão a nossa fruta do milagre, o nosso pezinho de fruta do milagre que eu plantei no ano passado até gravei comprando e tudo, né? Oi Costaninha, veio dar bom dia para o povo? Sim! E aí ele nos presenteou com a primeira fruta e eu vou mostrar para vocês. Gente do céu, estou assim que não me aguento de felicidade. Por que ela é fruta do milagre? Está aqui o meu pezinho, porque ele modifica o sabor dos alimentos, ele é milagroso por isso, dos alimentos, não todos, apenas dos alimentos amargos, ácidos e amargos. Olha a primeira frutinha que deu aqui. Então assim ó, se a gente pega essa frutinha, coloca na boca, chupa ela, não é comer e engolir logo, né? E aí depois que terminou de comer, a sementinha a gente tira, né? Porque ela é plantada através de sementes, então a gente não engole a semente. O efeito dela vai durar na nossa saliva, na boca no caso, né? Vai durar de meia hora a duas horas, bem certinho. E aí o que acontece? Nesse meio tempo, a gente pode comer um alimento amargo ou super ácido, como uma laranja muito azeda, ou limão super azedo, que são azedos, né? Ou alguma coisa muito amarga, ela vai suavizar esse sabor, ela vai tirar todo o desconforto e vai suavizar o sabor daquele alimento amargo. Gente, uma coisa interessante, quem quiser plantar essa frutinha, eu não sei se em todos os lugares do Brasil, estou falando do povo do Brasil, estou do Rio Grande do Sul, né gente? Eu não sei se em quais as empresas, enfim, que estão comprando, estão colocando essa frutinha, estão usando essa frutinha para modificar, suavizar um pouquinho, não é modificar, é para suavizar um pouco o sabor dos sucos artificiais que são comprados, né? Artificiais a gente fala, mas tem as frutas, né? São sucos, na verdade não são os artificiais, se não me engano, não são os em pó, são os sucos em caixinha, sabe? Aqueles longa vida, sabe? Então eles são naturais, é. E aí eles estão usando ela para modificar um pouquinho o sabor, para acentuar o sabor, para não ficar muito amarguinho, porque às vezes quando vai embalar esses sucos, vai transformar esse suco, no caso, né? Embalar eles, eles ficam com... Pode acontecer um teor de acidez maior, ou então um amargo um pouco maior, né? Pode acontecer, porque a fruta, uma vez que você tira ela da casca, ela se modifica um pouco, né? Então isso pode acontecer. E aí eles estão usando como opção a fruta do milagre, vocês sabiam disso? Então pode ter valor de mercado essa fruta. Não sei, por isso que eu digo, não sei se é em todo lugar, mas eu sei que já está sendo usado por algumas empresas, né? E assim, o pezinho, o meu deve estar assim com 50 centímetros de altura, mais ou menos. O pezinho, ele não passa de 30 a 50 centímetros de altura. Disso aqui ele não vai crescer mais. Ele vai se manter, ele vai ficar um pouquinho mais redondo, né? Um pouquinho mais cheio aqui assim. E mais que isso, ele não cresce mais. Então, bem por isso que em pequenos espaços, se ele for plantado em vaso, se você não tem uma terra assim disponível, no caso um quintal, ele pode ser plantado em vaso por causa do porte dele, né? Claro, cuidando sempre de um bom substrato. Porque no vaso, para ele estar frutificando, ele vai estar buscando muito os nutrientes do vaso. Então ele vai estar precisando sempre de mais nutrientes do que assim na terra. Claro que aqui também, a gente precisa estar sempre nutrindo ele, né? Então, pode ser plantado em vaso, bem tranquilo. Frutifica mais de uma vez por ano, várias vezes ao ano. O meu, gente, é a primeira vez que ele frutificou. É a primeira frutinha. Também porque eu comprei no ano passado. Vocês lembram? Não faz nenhum ano que eu plantei ele aqui. Então, é a primeira frutinha. É sinal que ele vai frutificar muito agora. Mal apenas começou. Ele não é por enxerto, é por semente que é plantado, né? Então, por isso que eu digo, cuide das sementinhas, não joguem fora. Vão guardando sementinha porque vai dar para estar plantando e multiplicando os seus pezinhos. Mas uma coisa interessante, ele não necessita de poda. Deixa ele como ele está, as folhas velhas vão estar caindo, Vão estar sumindo, assim, virando substrato e vai vir as brutações novas. Mas ele não necessita de poda. Então, o manuseio dessa frutinha é muito fácil. Ele é tipo abacaxi, assim, que tu planta, esquece ali, bota só o substrato e vai esquecendo dele. Deixa ele tranquilão ali no cantinho dele. Mas é bem importante. Sombra, muita sombra ele não gosta. O meu até tem muita sombra. Ele está aqui no sombramento do pé de mamão. Por que eu plantei aqui quando eu comprei? Porque era verão, muito forte. E quando a gente compra uma planta que é no verão muito forte, é muito perigoso plantar direto em sol pleno, né? Plantei meia sombra, está frutificando, mas talvez ele fosse frutificar mais se eu tivesse plantado no sol pleno. Água duas ou três vezes por semana. Eu molho mais aqui, porque eu estou perto dos calçados. Então, eu molho muito ele aqui até. Mas ele está sobrevivendo bem, de boa, bem tranquilo, né? Ele tem benefícios para a nossa saúde. Ele previne o envelhecimento, gente. Ele é rico em vitamina C. Ele é anti-inflamatório, anti-cancerígeno. Então, assim, não é apenas uma frutinha qualquer que chegou por aí. Ela tem os benefícios para a nossa saúde também. Eu, assim, eu penso assim, que se a gente tem um pedaço de terra, a gente não precisa ficar atrelado apenas em algumas espécies específicas, sabe? A gente pode estar fazendo tentativas, como eu aqui, eu estou fazendo tentativas. Estou buscando várias espécies, estou plantando e estou tendo êxito. Porque primeiro eu corrigi a terra, primeiro eu, assim, turbinei essa terra e continuo dele que turbinar essa terra para mim conseguir ter a resposta, porque esse chão aqui era muito, muito, muito exaurido, muito gasto, sabe? Então, mesmo que eu fiz essa correção de solo, turbinei com muito adubo, tudo orgânico, gente. Mesmo assim, plantei as minhas espécies. Só aqui nesse cantinho, eu tenho uma, duas, osmarim, sálvia, cãue, estévia, açafrão, aqui é o almeirão roxo ali, sementando. Eu tenho o mamãozinho ali, o mini subindo ali e um pé de mamão. E ainda a fruta do milagre aqui, ó, então ao todo são, ai meu Deus, oito, oito espécies. Esse mamão eu vou tirar daqui, esse mamão nasceu aqui, mas eu vou tirar. São oito espécies aqui, ó, num metro e pouco quadrado. O que que acontece? Eu turbinei essa terra de adubo, sim, mas eu preciso continuar fazendo isso. Porque cada uma vai tirar um pouquinho de alimento da terra. O osmarim vai tirar o que ele precisa, a estévia vai tirar o que ela precisa pra ficar linda e maravilhosa. O curry também, a fruta do milagre também, né? O mamão muito, né? Então, é assim que eu digo, sempre a gente precisa estar repondo, repondo, repondo a adubação na terra. Nunca, quem tem um pedaço de terra nunca pode estacionar. Pensar assim, ah, botei um monte de adubo e agora não preciso mais fazer mais nada. Hum, hum, gente, tem que continuar. Sempre, sempre, sempre precisa continuar. Então, ah, uma coisa que eu queria falar também, eu acho que eu não falei ainda, é sobre o tempo de frutificação. Assim, ele é plantado por sementes. Uma vez que ele germinou, chegou na fase adulta, ele vai demorar pelo menos de 3 a 4 anos pra ele chegar na fase adulta. Ai, mas Ivone, ele é um cotoco, é uma coisinha pequenininha. Ele é uma árvore, como qualquer outra, só de porte baixo. Então, ele vai levar seus 4 anos pra ficar assim, desse tamanhinho e começar a frutificação. Vai frutificar várias vezes ao ano, isso é muito legal, né? Frutas de porte alto, mesmo tem várias que vão frutificar também 3 a 4 anos depois que plantou. Só que elas têm um crescimento mais rápido e elas chegam no porte delas na altura que elas precisam para frutificar. Essa aqui apenas é uma frutinha anã. Isso é muito interessante. Assim como eu tenho também a pitanganã, né, gente? Já tá no canal a pitanganã. Agora nós temos, então, essa aqui, que é a fruta do milagre, que eu estou muito, muito feliz. Eu estou babando. Não vou colher ela agora, não vou tirar ela agora, porque nós queremos tirar junto com o André. Nós vamos colher junto com o André hoje de noite. E essa, então, é a fruta do milagre. E eu quero agradecer muito. Oi, Costelinha, tu tá carente? Vem cá no meu colo, então. Vem cá, pessoal, vocês estão me pedindo, cadê os gatos? É verdade, gente. Eu respondi nos comentários. Estão tudo sempre dormindo de barriga cheia, tudo esparramado por aí. Às vezes eu tô gravando e eles estão cheirando meus pés. Vocês nem imaginam, vocês nem sabem. Mas é, é desse jeito. Né, Costelinha? Costelinha tá muito lindo, né? Pesado. Vocês lembram como ele chegou aqui? Magrinho, que era um esqueleto só, machucado. Uma pelagem horrível. Olha como ele tá lindo agora. Ele deve estar pesando uns 4 quilos, eu acho. De tão pesado que ele tá. Gente, então, assim, ó. Eu não sei se vocês estão se sentindo sortudos, mas eu tô me sentindo uma pessoa de muita sorte. Por quê? Não só por causa da minha fruta do milagre. Não só por causa desses, tudo esses verdinho que eu tenho disponível pra mim. É pela vida também. Pelo, no Costelinha. Pelo sol que nos abençoou hoje de manhã cedo. Pelo suspiro da manhã quando a gente acorda e que a gente vê, opa, mais um dia. Por isso eu me sinto uma pessoa de sorte. Eu acho que você também. Deixa aí nos comentários. Quero saber se você também se sente uma pessoa de sorte. Gratidão e até daqui a pouco, se Deus quiser. Tchau. Tchau.